Irmã! Irmã minha! O lobo tá vindo aí! O que a gente vai fazer? Não se preocupe! Essa casa de tijolos é muito segura! E o lobo vendo que os três porquinhos estavam todos numa única casa, exclamou o louco de alegria! Você gosta de historinhas? Ah, eu adoro! Você já ouviu falar da historinha dos três porquinhos e o lobo mau? Já? Pois se prepare, porque hoje eu vou contar uma história ainda mais legal que você talvez não conheça! É a história das três porquinhas e o lobo mais ou menos mau! Era o lobo bobão! E a história começa assim, ó! Era uma vez três porquinhas que viviam com a sua mamãe em uma pequena casa! Um dia, como elas estavam muito crescidas, decidiram ir viver cada uma em sua casa! A mamãe concordou, mas ela deu um conselho para as três porquinhas! Tenham muito cuidado, pois existe por aí um lobo! E eu não vou estar perto de vocês para protegê-los! Seguem mais! As porquinhas procuraram, então, um bom lugar para construir as suas casas. E assim que o encontraram, cada uma começou a fazer a sua própria casinha. A porquinha mais nova, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente, usando palha. Isso mesmo, palha! Ela queria logo terminar a sua casa para poder brincar. E em apenas um dia, ela construiu a sua casa. E chamou os seus irmãozinhos para comemorar. Pronto! Já terminei! Vamos brincar? Tudo bem, mas a sua casa não me parece segura. Como vamos nos proteger do lobo? Não se preocupe! Não vai acontecer nada! Depois, não diga que eu não avisei a você! A porquinha do meio, ansiosa para ir brincar com a sua irmãzinha mais nova, juntou uns pedaços de paus e os galhos e depressa construiu uma casa de madeira. Ela construiu a sua casa em apenas três dias. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Parabéns, irmãzinha! Você fez um excelente trabalho! Mas será que ela vai nos proteger do lobo? Ah, não se preocupe! Esta casa é muito segura! Tudo bem! Depois não diga que eu não avisei! E enquanto as duas porquinhas brincavam e se divertiam em suas novas casas, a porquinha mais velha, que era a mais ajuizada, lembrou-se do que a sua mamãe havia lhe dito e disse... Vou construir uma casa de tijolos! Assim, vou ter uma casa muito resistente para me proteger do lobo! As outras porquinhas achavam que a irmã mais velha estava perdendo tempo. É claro que a porquinha mais velha demorou muito mais tempo para construir a sua casa. Ela passou semanas enquanto as suas irmãzinhas só brincavam. Mas no fim, estava muito orgulhosa dela. E só aí se juntou com as suas irmãs porquinhas para brincar. Um dia, as três porquinhas estavam brincando alegres e divertidas quando apareceu um lobo mais ou menos mau. Quem tem medo? Olha o que eu vejo! Três deliciosas porquinhas! E ao verem um lobo, fugiram cada uma para a sua casa. E o lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa da porquinha mais nova e disse... Sinto cheio de porquinha! Ei, você que está aí dentro! Sai agora! Senão eu vou soprar! 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 Vou derrubar a sua casa! Minha casa é muito forte, seu lobo mal! Você não vai conseguir derrubar! E vendo a casa de palha à sua frente, o lobo suplou. Suprou tão forte como... Que fez a casinha ir pelos ares. Irmão, irmão! Fecha a porta! O lobo está vindo aí! Ah, não se preocupe! Essa casa é muito segura! E quando o lobo chegou na casa do segundo irmãozinho, na casa de madeira, ele gritou novamente... Sinto cheio de duas porquinhas suculentas! E eu estou com tanta fome... Que eu vou devorar as duas! E o lobo encheu o peito bem forte... E soprou! Soprou! E a casa de madeira foi pelos ares também! Irmão, irmã, irmã minha! O lobo está vindo aí! O que a gente vai fazer? Não se preocupe! Essa casa de tijolos é muito segura! E o lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa única casa, exclamou o louco de alegria... Agora sim, sinto cheio de três porquinhas! E com a fome que eu estou, vou devorar as três de uma só vez! E então, o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha! Mas a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho! Mas o lobo não desistiu e soprou novamente! E a casa, nada de se mexer! Aliviados, os três porquinhos saltaram de tanta alegria! Mas o lobo não desistiu e disse... Não consegui derrubar! Mas estou tendo outra ideia! Me aguardem, porquinhas! Deliciosos e coleto! As porquinhas ficaram aflitas! Mas a porquinha mais velha, que era muito esperta, havia guardado bombinhas de estalinho e jogou perto do lobo! O lobo começou a pular, a pular, tentando se proteger das bombinhas! E com medo, fugiu para bem longe e nunca mais apareceu! As duas porquinhas agradeceram a porquinha mais velha e aprenderam a lição! E depois disso, nunca mais o lobo mais ou menos mal voltou! Ou melhor, o lobo bobo! Oi, pessoal! E aí, gostaram do vídeo do lobo e os três porquinhos? Ah, que bom! Ó, se você já viu esse vídeo, legal! Que bom que você viu de novo! Aproveita, garotada, e dá um like! Diz aí que você gostou, divulga para os seus amigos! Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve! Porque agora a gente vai cantar e dançar! Porque a gente preparou uma música muito legal! Um clipe muito divertido para comemorar esse vídeo legal que a gente contou agora com a história do lobo e os três porquinhos! Vamos cantar e dançar com a música A Família dos Elefantes! Uma família de elefantes vivia na floresta, e com outra orelha, e com outra orelha se abanaram! Eles balançavam! Eles balançavam uma orelha, e com outra orelha se abanavam! Eles balançavam sua tromba, feito uma onda pra direita e pra esquerda! Eles balançavam sua tromba, e com outra orelha se abanavam! Eles balançavam sua tromba, e com outra orelha se abanavam! Todos os dias se reuniam, no meio da floresta, pra dançar! Eles levantavam as fatinhas, e balançavam, batendo palminhas! Eles levantavam as fatinhas, e balançavam, batendo palminhas! E todos juntos sempre davam dois pulinhos, como é fácil a dança dos elefantes! E todos juntos sempre davam dois pulinhos, como é fácil a dança dos elefantes! Quando a dança dos elefantes vem, de volta e naça dos elefantes! São as fatinhas, e balançavam suas trombas, com outra orelha se abanavam! Então, com outra orelha se abanavam! Essa uma das suas frumas tem, sobretudo, e com outra orelha se abanavam! Então, com outra orelha se abanavam! Pom, 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 pom country